Olá, eu sou o Douglas Top Gun, nós estamos começando mais um Treta Rock Show e no programa de hoje, tributa Pink Floyd com o meu amigo Alisson Knack. Então confere aí, este é o Treta Rock Show. Pizzayu, véio! Porra, 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 caralho, estou atrasado, porra, desculpa, foi mal aí, velho, desculpa atrapalhar a entrevista aí, ah, olá, estamos aqui com o Pink Floyd Cover, Pink Floyd, tu que organizou a parada aí, juntou a galera, o time, não organizou, na verdade a gente está tudo bem, o Alisson foi quem organizou mais, cara, e como vocês dividiram os setes, na verdade, tem um pouco de, cada um gosta, né, é um repertório que a gente escolheu a dedo, e espero que o pessoal curta. Qual fase do Pink Floyd? A gente queria tocar a sua música e ficasse mais de 40 minutos, mas aí o pessoal aguentava e a gente pegou. Qual fase do Pink Floyd, cada um tem a preferência aí, qual a tua fase? Cara, primeira fase ali, até o The Wall, cara, sabe o que é isso? Wish Were Here e Animals. Ah, eu, Dark Side, pra trás. Não responde aí, velho. Não responde aí, velho. Ah, na verdade o Gabon vai fazer uma participação, né? Ah, vai jogar um som muito especial com nós. Não, quer vender teu peixe aí, falar do estúdio? Não, cara. Não. Não? Incrível isso, né, em tempos de crise, não. Eu sou um cara humilde. É, não tá precisando, né? Agora tá tudo dominado. Seguindo o cara abre a página do Trim. E tem uma mensagem, a história é de Beto. Nós gravamos um treta assim, mas todo mundo só fala a história do Beto, cara. Foi tu o roteirista por trás da história do Beto? Olha, na verdade eu vou dar a palavra ao próprio... O Beto, que é o protagonista da história, ele vai falar um pouco sobre o que aconteceu. É, eu não sou o protagonista. O resumo da história é o seguinte, eu sou um guitarrista frustrado, e pra variar, eu resumi minha vida no vídeo ali, que é tipo, todos os guitarristas de Santa Cruz gravaram solo, só eu não. Pois é, justamente, né? Ninguém me convidou, tô sempre de fora. Ninguém me convidou, fiquei de fora, como sempre. E me botaram no último quadro aí, tipo, acharam um encosto pra mim ali no episódio, tá ligado? Faz um puxadinho ali pro Beto ali, sabe? Entrei na cota aí também, tá ligado? Valeu galera, se você gostou do programa, então curtam, compartilhem, deixem um joinha. Me ajudem a manter o canal, e valeu! Até a próxima! E aí